Olá amigos da música, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e nesse vídeo eu vou analisar a Now United com a canção Holiday. Now United é um grupo incrível, temos muitos vídeos com reações aqui no canal, faz um tempo, eu sei, eu sei que faz um tempo que a gente não traz aqui Now United. A intenção é voltar a trazer com mais frequências, tudo vai depender de vocês, então eu vou usar como método aqui o like, comentários, visualização, se for positivo a gente traz novamente, ok? E nesse vídeo eu vou fazer uma análise técnica sobre o comportamento vocal, o arranjo musical, a produção musical, e portanto sempre que jogar necessário eu vou sim fazer minhas observações, a mensagem foi passada e vamos para o mais importante, vamos analisar o Now United. Mais uma produção maravilhosa, o Now United você tem uma coisa que eles fazem muito bem, é produzir músicas e vídeos incríveis, e que se conectam muito bem. Muito legal né, olha como ela consegue trabalhar em região diferente da voz dela, fazendo um trabalho com duas posições diferentes né, um é o trabalho da região de máscara e o outro com o trabalho da região de peito. É uma coisa muito simples que foi feita aqui, nada demais, mas é um ornamento que funciona muito bem. Pô, muito legal né, a gente consegue ver como a Savannah consegue articular muito bem e trabalhar a melodia da voz dela. Pô, muito legal né, a gente consegue articular muito bem, é produzir músicas e a música tem uma melodia... E uma harmonia dos instrumentos que gruda com muita facilidade né, e os trabalhos que o Now United realiza... Eles trabalham muito nesse sentido de fazer músicas que realmente ficam fixadas na nossa memória né. E dessa forma, isso exige um trabalho com muita sensibilidade né, do arranjo dos instrumentos em relação à própria melodia criada pela voz né. Música Uau, nossa muito legal, e a coreografia também é incrível, é incrível. Como as coreografias são muito bem elaboradas e tudo acaba se conectando muito bem né, a canção, a produção de vídeo, as coreografias... Muito legal, e é tudo muito bem explorado também. Música Eu acho que eles filmaram isso no final de semana. Tenho essa dúvida, aqui no Brasil eles filmaram a madrugada né, estava por aqui pro Rio de Janeiro aqui filmando a madrugada. Né, é um trabalho às vezes bem cansativo, eu se não engano acho que no Rio de Janeiro eles gravaram duas noites, posso estar equivocado né. O Naitas, por favor, deixe nos comentários aqui pra saber. Mas acredito que foi alguma coisa assim. Música Uau, que produção musical incrível né. Um destaque aqui, elementos percussivos né. Agora eu tive a impressão de vir uma caixa de bateria, está aparecendo, há um uso bem evidenciado dos sintetizadores né. E o baixo ajuda a preencher bastante a música né, bem cheio o som. Música Uau, muito legal né. Realmente é muito criativo, as músicas são muito criativas. E a coreografia é outra coisa que fica a... É um show a parte né, a coreografia é realmente muito bem feita. Música Além do figurino né, o figurino também está perfeito, está excelente. Música Bom, quem acompanhou aqui os body campers né, a gente consegue ver que já foi selecionado um desses body campers. Acho que eu estou pronunciando corretamente essa palavra, não tenho muita intimidade com ela, peço desculpa, peço desculpa. Mas a gente já consegue ver, e ele trabalhou muito bem com a voz dele, vamos ouvir mais um pouco ele cantando. Música Também faz esse trabalho né, esse pequeno ornamento com uso, deslocando simplesmente regiões diferentes da voz. E ele tem uma voz muito alta, uma projeção muito alta da voz, uma voz clara né, vou arriscar aqui dizer que ele seja um cantor tenor. Porque pela suavidade e leveza com que ele está trabalhando a voz dele né, e ele tem uma voz muito clara também né, que é uma característica do tenor. Música Nossa e a fotografia desse vídeo é esplêndida, mas eles sempre fazem um trabalho fotográfico muito interessante né. Perceba que cada take que a gente para, com exceção dos momentos que tem muita dança né. Obviamente pelo movimento do corpo, a gente vê que a imagem fica um pouco borrada né, o que é natural, óbvio. Mas nesses momentos assim, como agora por exemplo, a gente consegue perceber como a fotografia é muito bem realizada. E um vídeo, um bom trabalho de vídeo, não depende apenas de um bom cameraman né. A produção de vídeo, ela envolve muito mais coisas, inclusive uma delas é a produção fotográfica. E a cada momento assim, fica realmente, parece uma foto né. Música Música Ah não, tem um destaque aqui né, novamente há um loop nessa canção né. Verso, pré-refrão, refrão, verso novamente e aqui parece ser o momento do pré-refrão. E ela tem um destaque né, ela novamente ela tá cantando, ao contrário do verso né, que começou com a savana né. E depois mudou para um novo integrante. Música E eu vou pedir licença para vocês, porque eu realmente não me lembro do nome dele. Música Música Muito legal esse trabalho de vozes né. Esse trabalho de vozes é algo que reforça esse fator de grupo né. De ser um grupo de pessoas cantando né. Sempre passa essa questão da união, da força né. Eu digo não apenas pela proposta do Naunário, mas que esteticamente a sonoridade é essa né. Sempre numa banda, por exemplo, você tem uma banda de rock, todos estão cantando juntos, sempre passa essa questão de unidade né. Música E uma coisa muito interessante que o Now United, eles tem uma influência de world music né. Isso não fica muito evidenciado em todas as canções. Mas quando a gente vê um, 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 uma das... Algo que a gente consegue ver como característica nesse estilo musical, sempre é o uso muito forte de, por exemplo, elementos percussivos. Aqui a gente tem esse uso de elementos percussivos. Mas existem canções que o uso é muito, muito forte né. E aqui já tá mais sutil né. Essa pegada percussiva, ela entra de uma maneira mais sutil na canção, mas ela tá presente sim. Música Agora esse elemento percussivo, esse uso sutil da caixa tá 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 tá. E essa forma, esse ritmo da bateria tá 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 tá. Também é uma coisa meio percussiva né. Música Muito legal né. É um trabalho de sintetizador né. É um pouco difícil assim. Eu consigo verificar sintetizador pode ser sintetizadores trabalhando em projeções diferentes né. É, mas é muito evidenciado aqui a batida e o baixo são muito fortes. Eles ajudam a preencher bastante a canção. Música Olha essa coreografia. Muito legal, isso é muito legal. As coreografias são fantásticas. Música Eu gosto muito deles estarem cantando juntos. Isso é muito legal, realmente é muito legal. Você reforça essa coisa da unidade, de todos juntos. O Alex dança muito né. Esse garoto ele dança muito. Música Lindo. Produção bonita, lindo. Mais um vídeo maravilhoso do Now United. Vídeo gravado em Portugal. Terrenha, terrenha. A família do meu pai toda portuguesa. A família do meu pai é toda portuguesa. Para quem não sabe é uma curiosidade aqui. Mas é mais um resultado maravilhoso. Um trabalho de produção incrível. Áudio, o visual, as coreografias, a música muito, realmente muito boa. E o Now United, eles sempre trabalham muito com essa produção musical fantástica. Músicas que realmente são fáceis e ficarem fixas na nossa memória. Que produção incrível. Sou muito fã deles. Eu acho o trabalho fantástico. Os jovens muito talentosos. Cantam e dançam realmente muito bem. E sempre com um resultado maravilhoso. Uau! E um lugar muito bonito. Portugal é muito bonito. Mas essa foi a análise e reação técnica desse vídeo. Se você quiser mais análises e reações técnicas, deixe mais sugestões aqui nos comentários. A intenção aqui é de voltar a fazer as reações a Now United. Se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários. Se tiver muita sugestão de uma música específica, eu trago antes do ano novo. Será que a gente consegue? Bom, não sei. Fica por conta de vocês aí. Bom, mas essa é a reação desse vídeo. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E a gente se vê na próxima análise. Então, tchau!